Olá, canal Meu Primeiro Centavo por aqui com mais um vídeo. O vídeo de hoje pode parecer fantasia, pode parecer algo surreal, mas é o que está acontecendo e o que acontece com a grande maioria da população. Mais de 90% da população vive presa numa Matrix. Aí o cara vai perguntar, Matrix, o que é isso daquele filme? É aquele filme que foi feito em 1999 com o Ken Reeves. Se você reparar naquele filme, as pessoas viviam presas ali naquelas... como se fosse numa zona confortável para eles. E muitas pessoas hoje em dia, mais de 90% vivem numa zona de conforto. Porque está bom aqui onde eu estou. Está bom o que eu ganho. Está bom eu ficar dando sempre o meu cochilinho de tarde. Está bom eu, sempre na sexta-feira, falar... Que bom, assistou, vamos lá. Está bom eu fazer sempre as mesmas coisas. Seguir sempre os mesmos padrões. Está bom eu ficar vendo as novelas. Eu ficar vendo os programas, os mesmos programas de televisão que ficam colocando aquelas mensagens subliminares programadas. Eu te digo, porque... Esses programas aí de... Como digo, de policiais, né? Eles ficam repetindo a mensagem várias vezes. Eles ficam sempre enfatizando a desgraça das pessoas. Para que você quer saber se uma pessoa morreu lá em Porto Alegre? Para que você quer saber se uma pessoa morreu em São Paulo? A família inteira morreu. Você tem que saber é de você mesmo. Você tem que saber é você mesmo. E isso aí fica prendendo a você a uma espécie de Matrix. Matrix seria você estar preso ao mundo. Você está preso àquela situação. Você está preso àquele modo de vida. Então, o que se diz de imediato? É você procurar mudar o seu padrão. O seu padrão de comportamento. O seu padrão de vida. Pensa, como é que eu vou mudar no padrão de vida? É você revendo os seus conceitos. Isso é apropriado para que você tenha um 2020 ótimo. Um 2020 bom. Porque não vai mudar nada. Como eu te falei, não vai mudar nada se você não mudar. Todos querem mudar. Mas ninguém está disposto a mudar. É isso. Por que tem pessoas, às vezes, que de um tempo para cá, ela decide mudar? De alguma forma, ela muda. Ou você vai ficar preso a essas Matrix de ignorância. A Matrix que você acha que você não precisa ter conhecimento para você mudar. É isso que você tem que mudar a sua situação. O seu jeito de ser. É você se tornar uma outra pessoa. Ou você vai ficar ainda naquele nível chamado do nível comportamental. O nível animalesco. Tem pessoas que quando ela quer uma coisa, ela muda todo aquele jeito de ser. Não importa a situação em que ela esteja. Não importa se tem pessoas atrapalhando a vida dela. Ela vai mudar. Ela vai sair daquele padrão. Ela vai sair daquela Matrix. É isso que o filme quer dizer. O cara lá, o cara viveu uma vida confortável. Era hacker. De repente, ele experimenta aquela pílula e muda, acorda-se para o novo mundo. A realidade, que era a realidade dele lá no filme. Então, você precisa acordar para uma nova realidade. Acordar. Por que que acontece? Tem gente que quer mudar, mas acha que a mudança vem assim. Não está lá de dedo, como eu estou dizendo sempre nos vídeos. Não, a mudança vem aos poucos. A mudança vem subindo cada degrau. É isso que nós temos que ver e rever os nossos conceitos para mudar. Aí o que acontece? Aí vem uma pessoa falar que vai fazer um milhão. Se você aplicar 150. Aí todo mundo vai em cima. Quando o cara presta fórmulas mágicas, todo mundo vai em cima. Mas ninguém está disposto mesmo a acordar mais cedo. A colocar a mão na massa. Isso ninguém está disposto mesmo. Ou se não, todo mundo quer. Já viu a pessoa lá? Eu vou tirar a minha aposentadoria para o maluco. E vou ganhar 900 reais. E com a minha passagem de graça e tudo. Vou viajar. Aí vou de ônibus com o meu passe verde. Já vi pessoas falando isso. Aí o cara entrou na revista. Se ele conseguir, ele vai ficar em uma zona de conforto para sempre. Mas já vi pessoas aí com situação bem pior do que essa pessoa aí. Pessoas com síndrome de Down. Pessoas autistas de alto grau, trabalhando mesmo, lutando. Então, pessoas que reconquistam muito mais que muita gente aí. Então, é isso que eu sei que fazer. É sair dessa matriz. Sair dessa zona de conforto. Porque só assim você vai mudar para melhor. Você vai sair dessa sua situação. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou colocar em outro lugar. Vou fazer em outro lugar porque eu não vou estar aqui. E ainda não é hora. Eu vou desejar Feliz Natal. Feliz Ano Novo a você. Mas ainda não é hora. Porque antes do... No Novo a eu vou estar fazendo um vídeo em outro lugar. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Olha, saia dessa zona de conforto. Saia dessa matriz. Porque só assim você vai mudar. Você vai enxergar uma nova realidade. Até mais, pessoal.